E aí banco de dados relacional, então aqui rapidinho, banco de dados relacionais eles são praticamente o que usamos hoje, mas eles estão presentes aí desde os anos 70, cara, banco de dados relacional, pensa o seguinte, como se fosse, deixa eu tirar minha cara aqui um pouco, banco de dados relacional você tem que pensar como se fosse uma planilha em Excel, que a gente tem tabela, linha e campos ou colunas, então é como se fosse aí, o identificador, o ID que é a chave primária, primeiro, segundo nome e sexo, então isso é um banco de dados relacional, você relaciona colunas com as linhas, ok? E aí os principais bancos de dados relacionais que tem como suporte na AWS, a gente tem o SQL Server, a gente tem Oracle, a gente tem o MySQL, MySQL, Postgre, Aurora e MariaDB, Guilherme eu preciso saber todos? Não, isso aqui é para você entender que você pode subir esses tipos de bancos de dados no RDS, que é o serviço de banco de dados relacionais na AWS.